Vamos lá! Vamos lá! Opa! Princesa! Princesa! Vem pra festa comigo! Eu vou! Eu sou uma verdadeira princesa! Eu! 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 Mas eu só posso levar um de vocês! Ah! Então nós vamos fazer um desafio para decidir quem vai festa hoje! Tá bom! Tá bom! É! Isso não é uma caixa de maquiagem? Isso é uma caixa de maquiagem! Desola de papel e de pedra! Sim! Será que eu perdi? Sim! Eu era a pedra! Um, dois, três! Tadá! O que é isso? Um chupa-chupa? Por que é um chupa-chupa dentro da caixa? É um chupa-chupa! O corão também tem um chupa-chupa! Nós dois temos um chupa-chupa! Vamos comê-lo! Vamos comê-lo! O que está errado? Não é um chupa-chupa! Não é um chupa-chupa! Mas eu não acho que isso seja um chupa-chupa! É um botão! Fantástico! Nunca vi algo assim antes! Uau! Legal! É tão bonito! Olha o bolão! Ela é tão bonita! Olha pra ele! Devo usar esse chupa-chupa como um botão! Como este! Perdedor não pode escolher! Tesoura de papel e de pedra! Uau! Um, dois, três! Três! O que é isso? Eu tenho um mau pressentimento sobre isso! Isso não é um tipo de bola de arroz? Isso também é um anel? Não, não é! Parece estranhamente parecido! Isso não é um ruba-buba? Uau! É muito doce! Doce como um açúcar! Isso é um ruba-buba! O que é um ruba-buba? Pastilha elástica! Eu vou experimentar! É uma pastilha elástica! Isso é um ruba-buba! Uau! 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 Dá um grande! Yeah! É delicioso! Mas eu acho que não posso ir pra festa! Solinha do batilhar está se transformando em um quadrado! Acho que não vou ficar bonito com menos as festas! Dessa vez, o porão ficou mais bonito! O perdedor não pode escolher! Pedra, papel ou tesoura? Oh, yeah! Dessa vez, eu ganhei! Escolhe uma, Princesa Kunal! Quando de cheirar a caixa? Eu cheguei! Tá bom, então! Um, dois, três! Tadá! Uau! É uma sombra de olhos! Mas nós dois temos sombras de olhos! Uh-oh! Tenta do primeiro, Burão! Acho que a sombra dos olhos de Burão tem cores mais bonitas! Eu não acho que seja sombra de olhos! Eu vou... Uau! Quê? Por que você vai comer isso? Isso é chocolate! O quê? Não pode ser! É fantástico! Não, é chocolate! Para de comer! Não, não coma! Joga fora, menina! Isso é chocolate verdadeiro! Não, não é! Vai ficar doente! Vai! Joga fora! Tá falando sério? É mesmo chocolate? Não, mas é uma sombra de olhos! É chocolate! Tão legal! Uh! Que delicioso! Mas por que você vai comer tudo, Princesa Kunal? Kunal! Para de comer e coloco sua maquiagem! Deliciosa! Deliciosa! Eu tenho uma sombra de olhos verdadeira! Vou tentar colocá-los! Assim mesmo! Nhaue! O príncipe vira pormilho em qualquer momento! Uau! Desta vez a Princesa Kunal ficou mais bonita! Pedra, papel ou tesoura? Oh yeah! Um, dois, três! Três! Uau! Nós dois temos batons! Uau! Muito lindo! Isto é um batom em forma de coração! O meu é um batom de princesa! Vamos experimentar! Eu peço! O príncipe gosta de esta cor! Cor combina bem com a sombra dos seus olhos! Sei lá que eu coloco! Mas não é pra usar desse jeito! Olha para a cor! Está bonita, certo? Eu vou ser bonita! Experimenta o teu batom, Borão! Eu vou usar este vermelho! Vermelho? Que bom! Vermelho é uma boa escolha também! Não é preciso colocar na sua cara! Mas eu acho que este também não está funcionando! Não consigo ver as cores também! Borão! Para de comer o batom! Tira fora! Joga fora, menino! Tudo! Só lhe por ela! O Borão está tentando comer o batom! É chocolate! Chocolate? Me dá isso! Deixa-me tentar! Você me diz que isto é chocolate? Uau! Rapazes! Olha só! Fantástico! Uau! É tão incrível! Parece um batom de verdade! Mas é de chocolate! Não parece delicioso! Uau! Mas você não precisa comer assim! Por que você está mostrando a língua? Esta é a última, certo? Um, dois, três! Três! Carre de maquiagem! Eu já vi isso antes! Rapazes! Olha só! Alguém jogou isso aqui depois de comer! Olhe para isso tudo! É tudo comida! Como possível ver o príncipe quanto põe o risco? Olha! Sem sequer são joias verdadeiras! Para que foi isso? Mas ainda você pode experimentar! Eu acho que parece bonito! Não tenho certeza se o príncipe gostaria de ser tipo de comida! Oh, vai lá! Como é possível que eu possa estar como um príncipe com todo esse tipo de comida na minha cara? Vou para o maquiagem! Maravilhoso! Vamos, porão! Eu tenho brincos e porcentas de verdade! Brincos de verdade! Olha, você fica tão bonito! Pois é! Kunal! Você tem moscas por toda a sua cara! Sai fora, mosca! O príncipe chegou! O quê? Eu tenho muita comida para você! Comida! Que delícia! Dança comigo! E a princesa que irá para a festa comigo! Eu, eu, eu! Príncipe Boral! Está na hora de ir, princesa Boral! Uau! Eu me sinto como se fosse a verdadeira cintureza! Hora de ir para a festa! Eu, 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 eu Tchau, tchau.